Thor, quem está? Thor, ai que... Thor, oi desculpe, eu tenho outra chamada no telefone Espera, Thor, Thor, tá lá, Thor, é cá cá, oh, Thor, 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 tá lá, Thor Vou passar na Foz de Ouro, com os tofos de coco, relógio de ouro, matrícula NR, novo rico no carro, social, no final da vida, ao fim da tarde, bebida na mão, na espanada, ver as doiras nos jitos, nos bens, feste, com aquele bronze, color solar, põe-se creme, põe-se cheque, amigas, pessoal, é passado, patins e linha, pessoal, mostrar que poderes faz-me ter na linha Passar em Cascais, me aparecer nos jornais sociais, na marina, pesar em imediato dos pais, não deixo mais do fim de semana, fico no meu cama, os alvos, fazes clipe, patrocínio da tia Então, sabana, tá tudo, sabana, não parto, é o que se tem é dever, hipocrita, triste, feliz, arte, porque conhece muita gente e se sente realizando, estão furados, em tempo de controlar Eu vou estar lá, assim, tomar no chá, relaxar, ao pé de mar, negociar, socializar, é para isto, vivemos, será que é isto, queremos, é-nos o que temos, a hora que sou Eu vou estar lá, assim, tomar no chá, relaxar, ao pé de mar, negociar, socializar, é para isto, vivemos, será que é isto, queremos, é-nos o que temos Eu vou estar lá, fotógrafo, para mostrar o meu estoque, dar um autógrafo, papel tirado do mofo, da carteira, cheia de visas falsas, só posso, só uma fase, no casino com estroso, daquela base Soldado, num pedrado e também num empregado, mas há sombra do que estudo, se isso passa a teu lado, viva o sal e lastro, com o dinheiro de plástico, rosto fantástico, capa da fronha, do mês de julho As tu que te autorretulas, tu que te intitulas, tu que te congratulas, no vazio que perpétuias, estes mundos vivos, essas caras feias, todos existis Nos robes, silicone derretida, parecem fixe, vida, oportunidade que perces, se não sabes, que não compras felicidade, com os teus mastercards, não compras cultura, sabedoria e inteligência Hoje te vences pela tua experiência, hoje te és conseguido por ti, feito por ti, teu futuro construído por ti, acreditas em ti? Quer traz-te mais gaijas, a casa mais amigos, mas pergunto a ti próprio, serão mesmo sentidos? Subrimentos que ouves, elogios que sentes, conversas que tens, são só banais ou também mentes Para impressionar, para deixar a boa imagem no ar, até ao dia em que o plástico se desmoronar Eu vou, para lá, achim de tomar no chá, relaxar ao pé de mar, negociar, socializar, é para isto, vivemos, será que é isto? Quer traz-te mais gaijas, o pé de mar, negociar, socializar, é para isto, vivemos, será que é isto? Quer traz-te mais gaijas, o pé de mar, negociar, socializar, é para isto, vivemos, será que é isto? E queremos te azar todo o rio Obrigado.